Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Onda Oeste a atleta integrante da Seleção Brasileira de Karatê, Nicole Mota. Bom dia, Nicole. É um prazer receber você aqui em nossos estúdios para falar com a gente. Bom dia, o prazer é todo meu. Nicole, nos fale um pouquinho da sua vida no Karatê, seu currículo, suas conquistas. Bom, eu iniciei o Karatê aos três anos de idade, né? Minha família é toda envolvida com o Karatê, meus pais, meu avô, meus tios. Então, eu iniciei bem nova. Entrei na Seleção Brasileira na primeira categoria de base, aos 12 anos. E na Seleção Principal, que é o adulto, eu entrei aos 16, hoje eu tenho 26. Então, faz 10 anos que eu estou na Seleção Principal. Acabei de voltar dos Jogos Sul-Americanos, no Paraguai. Fui campeã lá e me classifiquei para os Jogos Pan-Americanos ano que vem, que vai ser no Chile. Já fui campeã brasileira algumas vezes, campeã sul-americana, pan-americana. Esse ano, no início do ano, eu fui prata na etapa da Liga Mundial na Espanha. E hoje eu sou a líder do ranking nacional há 10 anos. E estou em 15º no ranking mundial. Que bom. Então, nos fale assim um pouquinho. Você já esteve aqui em Piuí, né? Não tem muito tempo para participar aqui de um evento. Sim, acho que eu já estive aqui duas vezes. Eu vim uma vez dar um curso, né? Há uns 4 anos atrás, 4, 3 anos atrás. E esse ano eu vim no início do ano para a competição, né? Para a Copa Brasil. Certo. E você está aqui novamente para um curso que você vai ministrar hoje, sexta-feira e amanhã, no sábado. Nos fale um pouquinho sobre o curso. É somente para atletas que fazem Karatê ou que lutam Karatê? Ou seria um curso, assim, motivacional? Como será esse curso? Na verdade, eu conheço algumas pessoas, né? Que vão fazer o curso. Porque tem alguns que já fazem aula online comigo já há um tempinho. Mas várias pessoas que vão fazer o curso, assim, eu nunca treinei junto, nunca dei curso. Então, eu acredito que são para todos os Karatecas aí que fazem aula com o Sensei Hernani. Todos, eu acho, que estarão participando desse curso. Desde criança até adultos. Lembrando aí, então, que foi o Sensei Hernani Melo, da Academia Coriocan, que trouxe você até aqui, né? E nos fale um pouquinho agora, Nicole, sobre o patrocínio. Como é? Porque a gente vê aí que muitos atletas têm dificuldade de conseguir patrocínio. Como que é para você? Ainda acredito que o patrocínio seja o principal desafio, né? Para todos os atletas aí do nosso país. Hoje em dia, eu tenho a Bolsa Atleta do Governo Federal, mas que está atrasada, né? Por conta, acredito, das eleições e tudo mais. E patrocínio mesmo, hoje eu só tenho o patrocínio de um médico de São Paulo, que é um ex-atleta de Karate também, e que me ajuda mensalmente, assim. Mas eu acredito que para todos os esportes, tirando o futebol, seja o maior empecilho aí da trajetória. A maior dificuldade, né? Nicole, eu vi em suas redes sociais que você criou um grupo de apoiadores. Como que funciona isso? Foi uma ideia que a gente teve, na verdade, eu com esse médico, que já me ajuda mensalmente, de criar um time de empresários ou pessoas, né? Também tem pessoas, atletas de Karate, que às vezes querem ajudar. Então, a gente teve essa ideia de criar um time de apoiadores, que me ajudam mensalmente. E em contrapartida, né? Eu utilizo a marca em uniformes de treinamento, postagens, menções em entrevistas. E alguns patrocinadores, que são os principais, eu vou competir usando o nome deles no meu kimono. Legal. As redes sociais, como que você vê hoje, tem um alcance enorme, né? E é muito bom. Você tem muitos seguidores. É, eu acredito que hoje em dia as redes sociais, elas aproximam muito as pessoas, né? Do mundo todo. E é muito legal, assim, para usar como divulgação, como marketing, até de empresas que estão iniciando. E, graças a Deus, hoje em dia eu estou com um engajamento muito bom. É um facilitador, né? E os seus próximos planos, próximos campeonatos, como que está aí esquematizado já para você? A minha próxima competição este ano vai ser o Campeonato Brasileiro, que é agora em novembro, no início de novembro. Era para ser a minha última competição do ano, mas eu vou competir também uns jogos abertos em Santa Catarina, no final de novembro, e aí eu encerro esse ano e volto com as competições em janeiro do ano que vem. E muita preparação, muito treino. A sua modalidade é o Catar? Sim, eu faço o Catar Individual, que sou eu sozinha, e o Catar Equipe, que sou eu com mais duas integrantes. Aí eu sou da Seleção Brasileira no Catar Individual e no Catar Equipe. Sim, e as Olimpíadas? É um sonho para você agora, desde Tóquio, que faz parte do Karatê das Olimpíadas? É um sonho para você participar de uma Olimpíada? Sim, eu acho que é o sonho de qualquer atleta participar da Olimpíada, que é o maior evento esportivo do mundo. Mas o Karatê, ele entrou em Tóquio como uma Olimpíada teste, esporte teste, e ele não vai estar nas próximas Olimpíadas e está tentando voltar, não na de Paris, na de Los Angeles, eu acho que é depois de Paris. Então, a gente está aí com a esperança de, talvez, voltar a ser um esporte olímpico. Certo. Eu gostaria, então, que você deixasse aí uma mensagem para os atletas sobre foco e ser perseverante. Uma mensagem para os atletas que pensam no futuro conquistar tantas coisas como você, tantos títulos como você conquistou. Bom, eu acho que, como tudo na vida, a gente precisa ter disciplina, foco, resiliência. Eu estava até comentando hoje de manhã que a gente vai muito mais perder do que ganhar. Então, é importante. Como eu estou desde pequena, eu já estou acostumada a perder. Às vezes, as crianças, hoje em dia, vão para uma competição, perdem, entram em desespero. E não é bem assim. Eu sempre falo, nossa, eu já ganhei muita coisa, mas eu já perdi cinco vezes mais. Então, acho que ter bastante resiliência e disciplina é o segredo para qualquer coisa dar certo, inclusive no esporte. Ok. Quero muito agradecer a sua presença aqui no Jornal da Onda, Nicole. Desejar um ótimo curso para você, para todos que vão desfrutar da sua experiência de tantos anos aí à frente do Karatê. Muito obrigada. E a gente quer ainda falar muito de você aí, se Deus quiser, nas Olimpíadas e muitos campeonatos aí pelo Brasil afora e no exterior também. Muito obrigada por você ter vindo aqui falar com a gente. Ok? Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada.